Bom, é aquela coisa já de praxe. Às vezes, a pessoa acaba se envolvendo com algumas amizades que são perigosas. Pessoas realmente de má índole, né? Que acabam tendo uso com drogas, maconha, crack, alguma coisa do tipo. E aí, quando a casa cai, quando a polícia aparece e vem parar no xilindró, olha só quem é que aparece aqui. É a família. É a família que está sempre do lado. Nesse momento, eu estou aqui ao lado do irmão, de uma pessoa que foi conduzida pela polícia militar por conta de atitude suspeita em relação ao uso de drogas. Cadê os amigos nessa hora? Os amigos nessa hora desaparecem tudinho, né? Como ele afirmou, não correu, mas os que estavam perto correram. Aí, a atitude suspeita teve que vir parar aqui e dormir aqui. Uma liçãozinha. O que ele estava fazendo com esse pessoal lá? Nada. Eu estava lá, estava com a minha esposa, meu filho, lá do meu lado, e eu observei, estavam conversando, estava, só que no meio tinha esse menor. Eles passaram primeiro na frente, um, aí observou. Aí, os que vinham atrás, observou quem correu. E eles estavam no meio, teve que responder também, né? Às vezes, os amigos usam algumas substâncias semelhantes à droga, crack, maconha. E o teu irmão, por exemplo, poderia estar lá sem estar fazendo uso dessa substância. Mas só dele estar perto, só dele estar do lado e acontecer tudo isso, ele já é suspeito. Já é suspeito. Foi como aconteceu. Ele não estava fazendo nada, mas estava perto de quem estava fazendo. Um dos suspeitos correram, aí como ele estava no meio, teve que pagar também. Agora, há pouco, eu conversei com ele, ele disse que não correu, ele ficou lá parado. Ficou parado, mas só que dois, dois dos que estavam com ele, quando viram, fez jeito de correr para cima do patamar da igreja, não correu, porque os policiais que impediram dele correr. Aí, como estava junto, vai junto também. E não foi só ele que foi conduzido, outra pessoa também foi conduzida. Na base de uns quatro foram conduzidos para cá. Mais ou menos uns quatro, tudo isso, e ainda tinha um menor lá. Até onde eu sei, eles foram conduzidos exatamente por causa do menor que estava com eles. Suspeita de estar aliciando, de estar oferecendo. É, de estar oferecendo, sendo que a maioria desses menores que andam na praça, se for olhar, são piores do que muitos de maior, que estão em casa ou então, que frequentam lá mesmo. Rapaz, o seu irmão, ele faz uso de alguma substância semelhante à droga? Não, meu amigo, não é nem a questão disso não, é por causa que estava no lugar errado na hora errada. E a família da conselho? Minha mãe, ele disse para minha mãe que ia na casa do meu irmão, que mora no Matadouro. Aí, desviou o caminho e aconteceu isso aí, né? Se tiver seguido o conselho de mãe... É, porque minha mãe pensava que ele estava num lugar, ele foi em outro, mesmo que não estava fazendo nada. Como ele não estava, porque eu estava lá e eu vi. Mas só que é assim, por causa de uma maçã podre, né? Como foi para você receber a notícia que seu irmão estaria aqui conduzido pela polícia militar? No momento, eu quem avisei para minha mãe, porque eu estava lá. Eu estava na praça também, só que em lugar diferente, estava afastado, porque eu estava com a minha esposa e estava com o meu filho. Totalmente diferente da outra situação? Totalmente diferente da outra situação, tanto que nem perto de mim eles nem passaram perto de mim. E a reação da tua mãe, quando ficou sabendo? É sempre aquela mesma, porque eu quis logo saber o que era que estava fazendo e por quê. Por quê que ele tinha sido conduzido para cá, né? A tua visita aqui na delegacia, eu quero saber se já foi resolvido. O teu irmão já foi liberado? Está tudo tranquilo, não aconteceu nada. Foi só uma lição. Ele está agora no... ver com quem ele vai estar e aonde ele vai ver, né? O lugar que ele tem que frequentar, aonde não tem esse tipo de menor. Porque até o menor que estava com ele... Gente, se for ver ali não tem um menor santo ali naquela praça. Muitos deles que estão lá ainda são piores do que ele, porque ele tem problema. Estava lá porque todo mundo ali é lugar, todo mundo anda naquela praça. Ele ia pedir para esse menor se retirar de lá, sendo que a praça era local público. Lá fica quem quer, da idade que quiser, né? Muito bem. Conversei aqui com o irmão do rapaz que foi conduzido pela Polícia Militar por essa situação de estar ali próximo a outras pessoas que estavam portando substâncias semelhantes à maconha, à crack e tinham menor de idade ali por perto também. Então todo mundo foi conduzido. O recado que fica é para você que é filho, para você que é filha, ouça mais os conselhos dos seus pais, ouça mais a sua mãe, ouça mais o seu pai para que você não venha parar aqui na delegacia.